Música Mandar eu avisar Fiz o bom de todos Mandar eu avisar A avisar, avisar A avisar, avisar Esse é o bonde do Selly Selly, bonde do Tony Esse é o bonde do Selly O bonde é o lindo de novo Fonte do Música É o bonde do Tony É o bonde, é o bonde, é o bonde do Tony Vem daí, v fabare em É o bonde, é o bonde do Tony Vem dentro do Tony, vende no É o bonde, é o bonde, é o bonde do Tony Vem dentro do Tony, vende no Que causa arrepio Que causa arrepio Há, 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 há Há, 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 fiz o bonde estou, mas andareu avisar Avisar, avisar Avisar, avisar Esse é o bonde do Selly, Selly, bonde do Tony Esse é o bonde do Selly O bonde é o lindo de novo, bonde do O bonde é o bonde do Selly O bonde é o bonde do Selly O bonde é o bonde do Selly O que causa arrepio O que causa arrepio Oh, 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 oh O cabo faz um visual